Linha de Frente Ele é o meu amigo, o delegado Palumbo Olhou para o outro Ele é conosco, Palumbo Olhei para o lado, olhei para o outro E ele, o Bissoli, que é o pericote das mulheres Aliás, eu quero agradecer também a presença das pessoas que estão aqui assistindo ao vivo O nosso Linha de Frente de hoje aqui no estúdio, ao vivo aqui no estúdio Fábio Góes, Elane Góes e o Marco Sato Muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Bom, vamos lá, vamos discutir o que foi política nessa semana Nesse Brasilzão que a gente ama, né? Para começar, vamos falar dele Olha lá Lula disse que o governo vai trabalhar para reverter o esvaziamento de suas pastas Promovido pela Câmara a alterar a medida provisória de reestruturação dos ministérios O texto removeu competências importantes dos dois ministérios E teve voto de quatro parlamentares do PT Sem que o governo pudesse atuar para proteger as aliadas Desde esse Ocari, nós já começamos a ver aí uma desestruturação já anunciada nesse governo, não é? É, eu acho que essa... Bom, primeiro lugar, prazer estar com vocês aqui Ah, Rodolfo também estava com saudade Tá, eu também estava Mas essa desestruturação do governo com o Congresso, ela já é desde o primeiro dia, né? O governo Lula ainda não se acertou com o Congresso Não se acertou com o Lira, que vem ganhando poder já desde o governo passado Mas o Lira tem tomado a frente da República dessa vez, né? E agora, em relação a essa MP, eu acredito que a derrota, ela foi muito mais do governo Lula do que efetivamente da Marina, né? A Marina é uma pessoa que ela tem que permanecer nesse governo, porque ela faz parte da agenda verde É uma pessoa importante, né? Toda a campanha do presidente Lula pra vencer o ex-presidente Bolsonaro foi em cima dessa agenda verde Foi o grande diferencial dele E a Marina é o nome, efetivamente, que vai nessa linha de frente, né? Então a derrota foi muito mais deles E mostra essa desarticulação A gente já tem seis meses de governo E o governo Lula ainda não conseguiu se entrosar com o Congresso Tem uma diferença do Lula 1 e do Lula 2 pra esse Lula 3 agora Que nos primeiros mandatos o Lula recebia os parlamentares pra conversar Então ele tinha uma proximidade maior e isso surtia efeito nas votações Ele tem feito diferente agora Ele tem delegado isso pro Padilha, às vezes pro Rui Costa E aí o Congresso tá dando a resposta, né? Mas a articulação mesmo desse governo com o Congresso eu não vi ainda Que legal, lá falou o Rui Costa aqui, Negão E eu quero já passar pra você Porque o Rui Costa tá levando tudo nas costas, literalmente Mas essa ele não vai conseguir levar, né? Não, e é engraçado porque antes eu tava conversando com a Deise, né? E aí a gente até tava falando que a minha aposta é de que Marina é a primeira ministra a cair Desse governo Porque eu acredito nisso Porque Marina, assim como a Deise falou, eu concordo com ela Marina é o nome do meio ambiente não só aqui no Brasil, mas também lá fora O Lula não é o nome do meio ambiente Por isso ele trouxe Marina Senão ele não teria nem trazido Marina Marina perdendo essas pastas, elas ficam facilitadas pra certas coisas que o governo quer fazer E tá entrando em embate com Marina Silva Eu não acredito que Marina Silva continue no governo Porque as pautas que Marina defende ficam difíceis pro governo, pra qualquer governo manter Normalmente esses governos vão nessas convenções, se encontram lá com outros chefes de Estado Todo mundo se abraça, todo mundo diz que vai defender o verde Mas na primeira semana depois eles acabam poluindo tanto quanto antes É difícil manter essas posições e agora Marina tá ali naquela coisa porque ela também não pode sair Daqui a pouco a gente já vai receber outros líderes mundiais aqui também E fica bem difícil cada vez pro governo Olha, eu queria muito chamar o Palumbo nessa Mas como você colocou a Marina Silva nessa questão E eu conversava há pouco aqui com o Bissoli antes de começar o programa Passando as pautas com ele aqui Eu falei justamente um seguinte pra ele Eu falei, Bissoli, a Marina Silva Ela é o selo do meio ambiente aqui no Brasil Ela é ainda assim a capa O selo, o retrato Do meio ambiente no Brasil Dificilmente, a gente vai falar da Copa daqui a pouquinho 30, que veio pro Brasil Mas eu só quero antecipar uma coisa Não exige uma Copa sem Marina Silva Já que vai se tratar de meio ambiente Provavelmente o Lula vai ter que engolí-la Porque não vai ter outro argumento tirar Não tem cabimento isso O Romo Negão faz uma aposta de que a Marina seria a primeira a cair Deixa eu só falar uma coisinha antes do Bissoli falar Só pra deixar claro que quando eu digo que eu acho que Marina é a primeira a cair Não é porque Lula vai tirar Muito pelo contrário Eu acho que é porque ela vai pedir pra sair Quando ela vê que o nome dela tá prestes ali a ser jogado na lama E já tá ficando difícil pra ela Já que a gente tem até aumento de desmatamento A gente vai falar isso mais tarde Eu acho que ela quando vê que ela tá ali com os braços amarrados Tem certas coisas que ela não pode resolver E é ela que vai ter que segurar a bucha de canhão que tá chegando Eu acho que é ela que vai pedir pra sair Ok Só pra deixar claro As duas versões que você colocou aqui pra gente faz sentido, tá Negão? Talvez quando você tira o poder da Marina Ela vai se sentir meio sem ambiente e vai pedir pra sair Faz sentido pra você isso? É como o Negão colocou aqui, Rodolfo Na verdade não adianta você ser ministro e não ter estrutura Ou seja, a Marina ministra sem instrumento de fiscalização Sem instrumentos que possam cuidar de licenciamento E uma série de outras questões Que podem trazer indicativos positivos na área de meio ambiente Pra aumentar os recursos que o país consiga lá fora em relação a isso Não tem ambiente de trabalho Então eu concordo com o Negão Que se a Marina sentir que não tem esse ambiente de trabalho Pra entregar a pauta que ela sempre defendeu Ela sai do governo Já saiu uma vez Pode sair de novo Talvez ela volte a perceber que o governo que ela saiu um dia Continua sendo o mesmo governo ruim que ela resolveu sair Pelos mesmos problemas de sempre Ela quis dar uma segunda chance É o direito de todo mundo querer dar uma segunda chance a alguém Mas talvez ela perceba que essa segunda chance Não vai ter saída também Que não seja o afastamento dela De toda forma O que eu gostaria de ressaltar desse assunto específico das MPs, Rodolfo Independente da pauta da Marina especificamente O que a gente percebe, a Deise, como o senhor trazia um pouco aqui na sua fala inicial É que o governo Lula ainda está muito bagunçado no Congresso Um ex-presidente que se gabava de ser um grande articulador político, etc, etc Talvez fazia isso na época que já se discutiu aí Já teve até a apuração do judiciário de mensalão Porque quando tem que fazer isso na conversa, na política Me parece que não está dando certo Cadê essa base do governo? Quase seis meses de governo O presidente fica mais viajando do que aqui dentro do país Não resolve dentro de casa e quer cuidar o quê do país lá fora? Viajando de um lado para o outro Sem trazer dinheiro É, um presidente que quer arranjar solução ao seu país Primeiro resolve a sua base no governo Resolve governar, põe a casa em ordem Depois resolve para fora levar as suas demandas Ou buscar saídas ou alternativas O que me parece é que o governo está perdido Parece não, o governo está perdido Não tem base O Arthur Lira tem se demonstrado que de fato Está se consolidando como uma espécie de primeiro-ministro Ele negocia as pautas que passam Ele negocia os votos que são entregues para aprovar as matérias E ele negocia o que ele quer colocar dentro de cada ministério Me parece que quem fez essa composição E o novo arranjo político dos ministérios Do atual governo não é o presidente Lula É o presidente da Câmara, Arthur Lira Olha, tudo aqui está fazendo muito sentido Vou colocar você numa situação aqui Palombo, alguns meses atrás Quando o Lula esteve na Argentina, se não me engano Ele fez ali Ele queria bancar Bancar o duto argentino Que é um gás dez vezes mais poluente Do que aquele que a gente tem aqui no Brasil Chamado gás xisto, ok? Perguntado para a Marina Silva sobre essa pauta Ela disse que não ia falar nada sobre isso Pois ela não sabia de fato o que o Lula estava fazendo lá Nessa pauta, nessa situação Ele falou, olha, eu desconheço que o Lula vai fechar algum acordo Com gás que é dez vezes mais poluente Eu não sei disso Eles estão batendo cabeça Ou sei, foi aí que está a questão Eles já começaram a bater cabeça Eu não lembro se você estava na mesa, Bissoli Ou se você mesmo, desde seu cara, estava nessa ocasião Eu falei a mesma coisa Eu falei, é um governo que já começou a bater cabeça Já é um governo que começou a bater cabeça Porque se nós temos uma ministra do meio ambiente O Lula vai para a Argentina Faz uma reunião sobre um gás Chamado gás xisto Que é dez vezes mais poluente Que o gás que nós temos aqui E ele falou que o BNDES ia bancar isso ainda Olha só que absurdo O que que acontece? Uma falta de clareza na comunicação entre a sua ministra Sobre a pasta que ela detém Que é a pasta do meio ambiente E sobre o executivo que é o Lula Que é o presidente da república Ou seja, ele não foi filtrado Ele não foi colocado ali Ele não foi informado, essa é a palavra Sobre aquilo que ele ia fazer Ou sobre aquilo que ele ia falar Dentro do meio ambiente E agora ele vai esvaziando Essa pasta Esvaziando os poderes de Marina Silva Lá Onde você atua Meu caro, nobre, amigo Delegado Palumbo Que também é deputado federal Como é que funciona o bastidor disso Da comunicação Entre Lula E os seus aliados? A gente percebe claramente Que eles estão batendo cabeça Que não há harmonia Um presidente vai para outro país Falar de assuntos da pauta de Marina E não fala para ela Ela não sabe de nada Alguma coisa está muito errada Seria como se o Lula falasse de segurança E não passasse nada para o ministro da justiça Isso não existe E agora não tem um mensalão Espero que não tenha nunca mais Que nunca mais volte Este maldito mensalão Mas eu concordo com a Deise Eu concordo com a maioria das pessoas Que estão aqui A Marina, ela representa a agenda verde E vai ficar muito difícil Para o Lula arrancar ela de lá Talvez ela peça para sair Realmente Porque vai ficar insustentável É porque é ela que vai segurar o rojão É, ela já está segurando O Lula Ele não é daquele tipo de pessoa Que costuma bater no peito E falar A responsabilidade é minha Ele sempre coloca alguém à sua frente Como aconteceu com o general Que ele rifou a cabeça dele O general acabou saindo lá Com o Gonçalves Dias Exatamente Ele rifou Que dias, né? Exatamente Para mim aquilo lá foi proposital General A sua cabeça está a prêmio Vamos preservar o presidente da república E você vai ser crucificado E ele fica como o bom samaritano Como ele sempre fez na vida dele E o Lula Ele não Creio que ele não vai vir para uma reeleição Então ele está pouco se lixando O que vai acontecer Ele vai aproveitar o máximo Com viagens Ele fez tantas viagens Gastando dinheiro público Um homem que prega Que é o pai dos pobres Gastando essa fortuna De dinheirã A gente não consegue entender isso Eu não consigo entender Ou seja Ou seja Ele não tem o congresso na mão Ele não tem os deputados na mão E para conseguir alguma coisa Vai ser na base de emenda E nem todos os deputados Estão aceitando emendas Para votar a favor do governo Alguns já se venderam Alguns já se encantaram Com os pseudos encantos do poder Ele vai ter muita dificuldade Eu acredito Claro Eu acredito que o Lula Ainda está há 20 anos atrás É O Lula ainda vive O seu primeiro mandato Só que ele não consegue entender Que o mundo mudou Eu sinceramente Não culpo só o Lula Eu culpo aqueles Que estão em volta Do Lula São os mesmos né Então Mas eles têm Uma espécie de medo Basta você ver Às vezes Em que Você tem essa imagem Mais aberta De algum lugar Que o Lula esteja Seja quando ele está falando Aqui no Brasil Ou quando ele está no exterior Você percebe que as pessoas Que estão ao redor do Lula Estão com medo Elas têm medo De chegar e dizer Alguma coisa para ele Elas têm sempre Uma postura De quem está com medo Do presidente Talvez seja por isso Que ninguém tem coragem De chegar nele E dizer assim Ó O mundo mudou Agora a gente tem um negócio Chamado internet Agora você tem que pensar Dez vezes antes de falar Porque o Lula está aí Boca aberta Ele está Aonde ele vê um microfone Ele está doido Para pagar uma garfa Acho que não é nem medo Acho que está cômodo Eu estou lendo um livro Chamado A Farsa do Poder Que o cara fala justamente Sobre isso Eu falo Você ser respeitado É muito bom Mas você ser temido É muito melhor Eu acho que Às vezes o respeito É de vem do medo Exatamente O respeito vem do medo E isso é muito ruim Isso é muito ruim Você causa medo Pânico Das pessoas Dos seus subordinados Isso é muito ruim Porque você não sabe De fato O que essas pessoas pensam Olha lá A gente está falando aqui Eu vou fugir um pouco Da pasta aqui Da pauta aqui Olha o Dino Por exemplo Porque parece que governa Através do medo Do seu executivo Através do medo Do seu líder Isso não pode A Marina Trazendo para a Marina Se uma coisa que a Marina Não tem É medo de fazer as coisas Nós já vimos a Marina Sair em outros governos Nós já vimos a Marina Retroceder Ficar quietinha A cena dela Aí sim, negão Faz jus ao que você está falando Porque talvez Se ela começar A entrar nessa queda de braço A Marina não é Uma pessoa da guerra Cara Marina Silva Não é uma pessoa de guerra Ela não é beligerante Ela não é Ela não é o que? Desculpa Beligerante Explica o que é beligerante Eu sou uma pessoa beligerante Eu já vou para a guerra É isso aí, cara Obrigado, Paulo Porque o Paulo é cultura Não sou Não O meu raciocínio Mas a palavra beliborante É beliborante É isso aí Beligerante Beligerante Agora tem em casa Se você não é da guerra Você é uma pessoa beligerante Ficou bonito Queres a paz Prepare-se para a guerra É isso aí É um ditado policial Isso aí Mas ó Já que a gente está falando Disso tudo Deixe Olha só Em meio à disputa Entre IBAMA e governo Os dados de alertas De desmatamento No Cerrado Registrados Até o dia 18 São os maiores Para um mês de maio Em toda a série histórica Do levantamento Feito pelo INEP Que começou em 2018 Nesse período Foram 627 quilômetros Quadrados perdidos No recorte A partir de janeiro A área desmatada Já soma 2.833 quilômetros quadrados Quase duas vezes A área da cidade de Teresina No Piauí Também é a maior marca Da história Negão Eu falei da Deise Eu comecei com a Deise Outra pauta Eu quero começar com você Essa aqui Porque atacaram muito O governo do Bolsonaro Se falando do desmatamento Da floresta amazônica Exato E o que a gente está vendo agora É um recorde Para o início De um novo governo É o que a gente acabou de falar E isso daí já vai cair Nas costas da ministra Entendeu? Que em outra hora Já tentou falar Que era Uma espécie de vingança Do Não lembro se ela falou Que era do agro Mas ela quis dizer Que era tipo uma vingança Já por ter mudado O governo O que a gente tem que parar Para pensar Seja no ex-governo Bolsonaro Seja no atual Governo Lula É a incompetência Do Estado Em se tratando De desmatamento Porque quando a gente Fala de desmatamento Olha o que o Rodolfo Acabou de falar É uma área Do tamanho da cidade De Teresina Teresina é enorme A gente não está falando De um quarteirão A gente não está falando De um bairro De um campo de futebol De um campo de futebol As vezes dá a impressão As vezes dá a impressão Que eles estão quase Que deixando rolar Não é uma incompetência Em não conseguir Porque gente Por que não se ajuda Não se coloca o exército Nisso Por que não se equipa melhor As polícias Hoje a gente já vive Com satélite Para tudo quanto é canto Já se fala até De câmeras Com reconhecimento Facial Em metrôs Sério Que a gente não consegue Resolver o problema De desmatamento Numa área Do tamanho de Teresina Não estamos falando É como eu acabei de dizer Porque as vezes A gente tem que colocar Desse jeito Foi muito bom Que você falou Sobre os campos de futebol As vezes as medidas São essas É uma área igual A 23 campos Não dá para a gente Medir 23 campos de futebol Agora se você diz assim É uma área do tamanho De Teresina É uma área do tamanho De São Bernardo É uma área do tamanho Sei lá Da região central De São Paulo Aí você tem Uma dimensão Uma dimensão Muito grande E aí a gente Começa a se perguntar Por que as polícias Não estão sendo Melhor equipadas Por que a gente Não tem um programa Melhor de inteligência Até colocando o exército Nessa baia também E outra Por que as punições São tão brandas Quando foi a última vez Que a gente ouviu falar Olha Essa empresa Ou esse fulano aqui Foram responsáveis Por esse desmatamento A gente quase não ouve isso Entendeu? Perfeito Eu quero Eu quero chamar A Deise aqui Porque a Deise vai trazer Um retrato Que eu vou anotar aqui Para eu passar Para perguntar Para vocês Você escreveu Alguns livros Entre ele Do ex-presidente E como foi o governo Dele e tudo mais Sobre a floresta amazônica O índice do Bolsonaro A gente pode falar Que foi o menor índice De desmatamento Da floresta Pegando De 2003 Do governo do PT Governo Jair Bolsonaro E esse atual governo do PT A gente pode afirmar Que houve Uma queda no desmatamento Da Amazônia Nos últimos Dos quatro anos Que ele ficou no poder Houve uma diminuição Em relação ao governo Dilma O governo que Conseguiu reduzir Mais efetivamente Foi o primeiro ano De mandato do Lula Depois Houve um crescimento Houve o crescimento No governo Dilma E no governo Bolsonaro Houve um recuo O ponto todo Que eu acho Que está acontecendo agora Que a gente tem Que debater É que A agenda verde Ela sempre foi Uma pauta Do governo Lula Principalmente Do 1 e 2 E ele se elegeu Agora muito Nessa esteira E é muito impressionante Como ele critica O Ibama E como ele afronta O Ibama Principalmente Vamos voltar um pouquinho Aqui Uma coisa que a gente Falou muito Aqui no Linha de Frente Dessa semana Que é a questão Do petróleo A exploração Do petróleo No Amazonas O Ibama Ele tem 60 especialistas Em petróleo E esses 60 especialistas Em petróleo Que estão sediados No Rio de Janeiro Eles indicaram Que essa exploração Na Amazônia Que depois deve ter Uma COP lá Mas essa exploração Na Amazônia Ela pode ser Quase que fatal Para o ecossistema Que existe ali Só para a gente Ter uma ideia O Ibama Identificou Que as correntes marítimas Ali Elas são muito fortes E em menos de 10 horas Elas podem levar petróleo Para as águas internacionais Então Esse petróleo Em menos de 10 horas O óleo Ele pode chegar Na Guiânia Ou nas águas do Caribe E o Brasil Não tem estrutura Para parar esse vazamento Se ele ocorrer Mas por causa Da estrutura Do meio ambiente Daquele local É possível que ocorra Esses dias Alguns jornalistas Me perguntaram Se essa questão toda Entre o cerrado E a exploração Do petróleo Se o Lula Iria dar um passo Para trás E iria ouvir a ciência Que foi uma coisa Que ele sempre defendeu Se ele iria ouvir a ciência Iria ouvir os técnicos Ou se seria uma decisão política Eu temo afirmar cada vez mais Que vai ser uma decisão política Eu acho que esse é o ponto todo Uma pauta que ele defendeu Durante tantos anos de vida pública Parece que agora Ele deixa completamente de lado Eu acho que foi o delegado Que falou aqui Que ele não deve tentar Uma reeleição Mas eu fui pensando assim Não deve tentar mesmo Porque para jogar Toda uma pauta política De uma vida inteira Pelos ares Como ele está fazendo agora E ir completamente Contra o discurso De campanha dele Que foi de agenda verde Foi defender a ciência Que ele tanto falou Que os outros governos Não defenderam Ele deve estar pensando Alguma coisa Que ninguém entendeu ainda Mas existe uma decisão política Nesse governo Que ela é muito mais forte Do que qualquer ciência E do que qualquer possibilidade De benefício para a população Parece que o Lula Deixou tudo isso de lado Toda essa pauta populista dele Ficou de lado Em torno de um projeto De manutenção de poder É um negócio muito louco isso A aula, né? É uma aula A aula, né? Você viu que esses dias Ele ainda falou Que tem que queimar os livros Da hora de queimar os livros De economia, né? A ciência está indo O Alessandro falou uma coisa Muito pertinente O governo não tem interesse De combater isso daí Quando a gente vê O ministro da Justiça Ele falar numa declaração Que ele quer mandar A Força Nacional No centro de São Paulo Você vê que é uma ação politiqueira Em vez de ele mandar isso aí Para combater desmatamentos Como o Negão falou Não Ele fala uma medida Faz uma medida política Mandar uma declaração como essa Para atingir o governo Do estado de São Paulo Para atingir a prefeitura Como se você colocar lá 300 homens no centro de São Paulo E resolver o problema Da Cracolândia E não vai resolver Se fosse assim O secretário colocaria A tropa de choque Né? Então você vê A maré estava resolvida É, exatamente Mas lá ele não fala De colocar a A gente vai falar Bastante disso Só preciso fazer Uma pergunta Para o Bissoli aqui Em relação Porque enquanto a Deise falava Eu ficava matutando aqui Algumas coisas Porque o primeiro ano De governo do Lula 2003 Houve uma diminuição No desmatamento Principalmente ali No Cerrado Certo? No Cerrado Perfeito? O raciocínio está aqui Aí ele vem para 2023 Ou seja 20 anos depois E ele tenta fazer O mesmo modo operantes Mas não consegue Porque o mundo Está globalizado Certo? Eu fiz uma Uma reflexão Essa semana No Linha de Frente Eu acho que de terça-feira Que a pauta Era mais ou menos essa Eu falei o seguinte O Lula Ele deu sorte De ter achado o Pressal O Pressal Foi o grande coelho Da cartola Do governo do Lula Ok? Sem o Pressal Cara, do nada O governo dele Puf, tirou da cartola O Pressal Quando ele vem com essa ideia Da Petrobras Ir lá Explorar Tentar Furar Não sei o que Eu acho que ele tenta Tirar mais um coelho Dessa cartola Que já está vencida Existe uma pauta Do meio ambiente Muito mais séria Bissoli A ser tomada Do que essa De ficar brigando E tentando colocar Petrobras E tentando colocar Tirar esse coelho Da cartola Como é que você acha Que resolve isso aqui? Isso resolve Com alguém de visão Rodolfo A verdade é que O Presidente Lula Desculpa, não entendi Se resolve com visão Com visão Visão de estratégia De futuro Entendi Com divisão Não, visão Visão Por que eu digo isso? Porque o Lula Quer fazer um novo governo Com uma visão antiga Com uma forma antiga De governar Hoje, se soubesse Explorar do ponto de vista Econômico a Amazônia O que ela tem a oferecer Do ponto de vista De laboratórios Medicamentos E uma série de outras coisas Que hoje várias indústrias Farmacêuticas internacionais Já vem aqui explorar Não nos pagam nada Por isso Poderia estar rendendo Muito mais Do que um eventual petróleo Ser tirado lá da foz Da Amazônia Sabe por quê? O nosso petróleo cru Não é um petróleo De melhor qualidade É um petróleo Que a gente não faz O refino no Brasil A gente extrai aqui Manda pra fora Pra comprar refinado de volta O que baratearia O combustível no Brasil Seria o refino Ser feito aqui dentro E ter mais desenvolvimento Dessa tecnologia Ou seja Exato A gente fica buscando Uma coisa atrasada Quem já não viu A quantidade de veículo elétrico Que está correndo no mundo Na Europa já tem legislação Que os veículos vão ser elétricos A partir de 25 No Brasil em 2030 Vai começar a fazer isso Então a gente fica buscando Algo que tem um valor Agregado baixíssimo Que é o petróleo cru E deixa de olhar Pra novas tecnologias Que seria hoje Estar fornecendo Pra indústria cosmética E farmacêutica Toda a riqueza Que a Amazônia tem Agora pra isso Precisa de pesquisa Investimento Inteligência Fiscalização Ou enquanto a gente Fica vendendo commodities Que é o produto bruto E vai gerar emprego Vai gerar emprego É uma cadeia É uma cadeia Exatamente Gera emprego Ter valor agregado Entra dinheiro estrangeiro No país Empresas estrangeiras Investem Mas será que eles Têm interesse nisso Ou eles preferem Manter essas centenas De milhares de ONG Esse é o ponto O que o PT aprendeu Ao longo da história Criar auxílio Pra deixar o cidadão Dependente E votar no PT Que senão vai perder o auxílio Criar sistema De invasão de MST Porque se regularizar E distribuir terra Perde o controle Desses movimentos Trazer algum tipo De benefício Pra indústria Mas que não dê autonomia Porque senão a indústria Não depende do governo Ou seja Eles querem o povo na miséria O governo petista Aprendeu a manter As pessoas Numa falsa sensação De bem estar Pra na verdade Continuar dependendo do governo Pra eles é interessante Ter o povo na miséria Exato Faz sentido Se eu falar pra você assim Pra você que tem Pra nossa mesa E pra quem tá nos assistindo em casa Olha só essa analogia aqui Que o Bissor me fez pensar Talvez um pouco Rasa Mas eu vou fazer Sabe quando você tá Numa empresa Num emprego novo E você tá lá Cara, dando a vida Pro emprego Aí você vê uma pessoa Mais velha Com o bracinho curtinho Só faz o dele ali Com o bracinho aqui Aí você tá fazendo tanto Fazendo tanto Fazendo tanto E você não tá vendo o resultado E a pessoa chega pra você E fala Ô, Vírio, vem cá Palombô Olha ali, ó A Deise Tem 20 anos aqui, cara Vamos só ali Tem 10 anos Vai mais devagar Vai mais devagar Garante o seu Fica quieto Já falaram isso pra mim Então fica quieto Mano, você tá secando muito Você não vai mudar isso aqui Já me falaram isso Na polícia e na política Não parece isso ou não? Não, mas é isso Na polícia é a mesma coisa Quando eu comecei a trabalhar No grupo de operações especiais Vai devagar Pra que isso? Você tá fazendo 15 flagrantes por mês A gente faz dois Você tá ferrando a gente Era, acontecia isso Meus amigos de grupo De operações especiais Vão se lembrar disso Eu pegava o meu carro Na folga Pra efetuar prisões Tamanho era a minha Paixão pela polícia E ainda é E agora na política Fala assim Vai devagar Não briga com todo mundo Falaram pra mim Que eu não ia conseguir Fechar um buraco Na cidade de São Paulo Pelo meu espírito De não me conformar Com essa velha política Toma lá, dá cá Pois bem Eu entrei dentro de um buraco Literalmente Fiz um vídeo As forças A força da rede social Postei No outro dia O prefeito já passou Um direct a mim Oh, fica tranquilo Que vai ser tampado o buraco E tava tampado Quer dizer Você não precisa se vender Aos encantos do poder Pra conseguir as coisas Mas o que o pessoal Ele falou É muito certo Porque Um governo do PT Ele pensa desse jeito mesmo Ele quer manter o pessoal ali Dependente Você precisa Dessa galera dependente É você acaba Não resolvendo Certos problemas Tudo que um político gosta Obviamente Palumbo não é um deles Entendeu É um problema Porque quando você tem um problema Você tem sempre A promessa Da solução É por essas e outras Que o próprio Palumbo Sempre tá contando Pra gente aqui Os perrengues Que ele passa Por querer resolver o problema Porque aí ele cria um problema Pros outros políticos Não é Palumbo Literalmente Você vira o famoso Poça d'água Onde você tá Eles desviam Olha aí Tá vendo O famoso Poça d'água Bom Nós falamos aqui Nós falamos aqui Da COP30 Vamos falar dela agora Porque o governo brasileiro Confirmou que a cidade de Belém Do Pará Será a sede da COP30 A edição de 2025 Da conferência da ONU Sobre o meio ambiente Segundo Lula O interesse internacional Na floresta amazônica E na sua preservação Foi um fator chave Para por favor Fator chave Fator chave Eu falei aqui Outro dia Que a Amazônia É a mãe Que todo mundo Quer ter Mas ninguém Quer cuidar É a mãe Que todo mundo Quer ter E ninguém Quer cuidar Ninguém Quando coloca Que o Lula Colocou como fator chave É porque ele sabe Que o mundo inteiro Vai estar olhando A Holanda Tá mandando dinheiro A Alemanha Tá mandando dinheiro Portugal Tá mandando dinheiro Esses países De primeiro mundo Tá tudo mandando dinheiro Aqui Como se fosse uma mesada Pra mãe Pro filho mais velho Cuidar É a mãe Que todo mundo Quer ter Mas ninguém Quer cuidar Ninguém Ninguém Quando ele coloca A palavra chave Ele fala um negócio Ainda Abre aspas Eu já participei Da COP no Egito E em Paris Em Copenhague E o pessoal Só falava da Amazônia Só falava da Amazônia Fecha o aspas Lula diz também Que a COP30 Em Belém Será a melhor Da história Bissoli Por favor Bissoli Olha eu acho Que tem chance De ser Porque vai ser Na Amazônia Como o Rodolfo falou É alguém que todo mundo gosta Todo mundo vê com bons olhos E Belém Eu acho fantástico Adoro lá Enfim Agora o problema É o que isso vai tirar De agenda disso Porque a COP O que importa dela Não é onde ela acontece Não é estrutura Não é hotel Que você dorme Não é quem se encontra Na reunião É o que você tira De compromisso Dos países E hoje Se você não conseguir Trazer Estados Unidos Com maior comprometimento Na agenda ambiental Porque os Estados Unidos Vem Participa Faz de conta Quer cobrar Todo mundo Mas não dá o exemplo Em relação A emissão De seus gases poluentes E uma indústria Mais limpa Você tem a China Que hoje quer lucrar E não quer assumir compromisso E você tem o Brasil Querendo fazer negócio Com os Estados Unidos Com a China Então eu queria entender Um pouco melhor Onde está esse sucesso Da COP30 No Brasil O sucesso não está No fato dele acontecer No Brasil E nem no Pará O sucesso estará No fato do governo Lula Conseguir costurar Um acordo Em que inclusive Estados Unidos e China Cheguem a um acordo De algumas agendas Que vão se comprometer Ao longo dos anos Em redução de emissão De gases poluentes E uma série de outras coisas De mudança De matriz energética Dentre tudo aquilo Que você vai tirar Como indicativo claro De que a COP Foi um sucesso Fora isso É conversa É o que o Lula Sabe fazer Fazer discursos bonitos Fazer propaganda E pouca entrega Tá, quando ele fala Negão Que eu só falava Só falava do negão Só falava do negão Só falava de mim Lula só falava de mim Perdão Quando o Lula Só falava da Amazônia Só falava da Amazônia É óbvio Porque a pasta Sempre é meio ambiente É óbvio Que vão falar da Amazônia Vai falar do que Na Europa Que mata Que eles tem lá Pra falar É como se Nossa Foi um achado Ô Lula Quem era quem Para com isso Meu amigo Você quer falar Só falava da Amazônia Só falava da Amazônia É óbvio Que só falava da Amazônia O Brasil tem a Amazônia Tá lá discutindo Meio ambiente Nós iríamos falar do que? Dos ônibus elétricos Que toda hora cai Aliás Eu tenho uma raiva Se não tivesse a Amazônia Eles nem chamariam o Brasil Já viu Palumbo Quando cai aquele negócio De ônibus elétrico O motorista tem que descer Para o trânsito Você tem que fazer uma lei Pra mudar aquilo Porque o motorista Além de ser motorista Tem que ser eletricista Meu Deus É óbvio Que ele vai falar da Amazônia É óbvio O que mais Eles vão falar Numa Eco Que ele vai É engraçado Que eu tava até olhando No celular aqui Porque a Eco Me fez lembrar Aliás A Cop Me fez lembrar Da Eco A Cop Me fez lembrar Da Eco É a Eco 92 Fez lembrar do Raoni Do cacique Raoni Do Sting E a gente tá sempre nessa É aquilo que a gente Tava falando no último bloco No último assunto Os políticos vão lá Se reúnem Todo mundo fala Que vai salvar a Amazônia Entendeu? Eu achei muito legal O que você falou Que a mãe Que todo mundo quer Mas que ninguém quer cuidar E aí o filho mais velho Tá recebendo O dinheiro pra poder cuidar Da mãe Mas tá gastando na balada Porque é o que a gente Vai acabar vendo A gente mal começou Mal começou o governo E você já tem Certos recordes De desmatamento Que agora Tá todo mundo calado Greta está calada O Leonardo DiCaprio Está calado Aliás eu tô até Com saudades dos dois Entendeu? Há tanto tempo Que a gente não ouve falar Do Marco Rufo Então esse daí Passou o posto de Hulk Pro Flávio Dino Então Flávio Dino Que vai estrear Nos próximos Vingadores E no final das contas É como o próprio Lula Falou Lá todo mundo Só falava da Amazônia Muito provavelmente Foi a única palavra Que ele entendeu Entendeu? Então ele viu Que a palavra Se repetia várias vezes Por isso que ele está Trazendo pra cá Ele não está errado Porque assim Ele vai trazer Não só Os olhos do planeta Pra cá Mas ele também vai trazer O dinheiro do planeta Pra cá Porque no final das contas Ele é o capitão do planeta Ele vai virar o capitão do planeta Como diz o Pavinato Todos esses países Que vão querer financiar a Amazônia Eles vão querer financiar Porque quando você vai olhar A floresta deles Não tem Agora mesmo a gente está vendo A Europa queimando Suas florestas Por causa da briga ali Entre Rússia e Ucrânia Eles estão queimando As próprias florestas Como que será que vai ser Daqui dois anos, né? 2025 que vai ser E ninguém fala nada E o que o Salles apanhou Era todo dia Apanhando, apanhando, apanhando E agora parece que Grande parte da mídia Se esqueceu disso Se esqueceram Foi o escritor que falava Foi o Machado de Assis Que dizia assim Devemos ser cuidados Quando o chicote Troca de mãos Porque falava do Salles Chicotada no Salles E agora não tem mais Todos os dias ele tomava Era Bolsonaro e Salles Bolsonaro e Salles Bolsonaro e Salles E agora eles estão meio quietos Também não vejo mais a Greta falar Não vejo mais ninguém falar Onde eles estão? Cadê eles? São praticamente É um ano e meio Nós temos aí Um ano e meio E o que a gente está vendo aqui É o balançar das ondas Desses ministérios Se o Lula quiser apresentar De fato O Palumbo, meu amigo Uma COP30 digna A primeira coisa que ele tem que fazer É manter os seus ministros Para não ficar feio Para ele lá fora E uma das pessoas Que ele vai ter que manter É a Marina Mesmo se pedir para sair É a Marina É a Marina Faz sentido? É, foi o que o Bisório falou Não adianta você ficar aqui Reunindo, viajando O Lula se tiver COP todo ano Ele viaja toda hora Todos os meses, aliás Ele adora viajar Isso está mais claro Do que a luz solar Agora não adianta nada Vim aqui discutir, discutir, discutir E não se mudar absolutamente nada Fazer uma baita de uma propaganda Um marketing E não fazer nada Não adianta Entendeu? Fica aquela reunião lá De bate-papo E ninguém muda nada Os Estados Unidos Que são os maiores polidores do mundo Tem que fazer alguma coisa também Se ninguém for cobrar isso E ficar só conversando É a lorota furada Para boi dormir A gente pode até falar Que eles são os maiores prometedores Vamos dizer assim Não, mas agora O Lula falar da Amazônia Mas é claro Que eles vão falar da Amazônia Vão falar de quem? Não tem como falar O Deise Siocari Reflexão do Bissoli Palume E do Negão aqui 2025 Como você acha que o Brasil Vai chegar preparado Para essa COP 2025 Mediante aí As coisas que andam acontecendo Então, eu acho que Essa é a pergunta E outra, só para acrescentar Qual é a grande importância Da COP30 no Brasil? Eu acho que a pergunta De um milhão de dólares É como que o Brasil vai chegar Eu só quero reiterar Aqui Eu fui procurar um artigo meu Durante o governo Dilma e Bolsonaro O desmatamento no Cerrado Ele foi praticamente igual Eu falei antes Que no governo Bolsonaro Tinha sido menor Tem um artigo meu aqui Com os dados Foi praticamente igual Mas falando da COP Eu acho brilhante A ideia de fazer a COP Em Belém Pelo simbolismo Que ela traz Mas Diante de todos os De todas as formas Que o governo tem tomado Até agora Quer explorar petróleo Na Amazônia Mas explica o simbolismo Explica o simbolismo Você tem todo o tempo Deise Pode explicar o simbolismo Para a gente Porque assim Belém reflete ali O que de fato A Como é que é o nome do negócio A natureza A Tem um nomezinho Na cabeça Efeito estufa Não Tem um porquê De estar ali Certo Tem um estudo Que mostra o porquê De estar sendo ali Não foi escolhido Aleatoriamente Por exemplo A Eco 92 Ela foi no Rio de Janeiro É uma proposta Muito mais turística Do ponto de vista internacional Venham para o Rio de Janeiro As praias Belém tem o simbolismo De estar no seio Da Amazônia Então isso é muito importante Se esse governo Estivesse seguindo A agenda verde dele Mas aí Eu acho que a pergunta De um milhão de dólares É como que a gente Vai chegar lá Até lá E isso é o que mais me preocupa A Sueli Araújo Que é uma estudiosa Eu acho que ela é Ex-presidente Ex-presidente do Ibama Ela tem alguns estudos Que comprovam Que se essa exploração Do petróleo for feita O meio ambiente Naquela região vai acabar E ela sempre defende Que são necessários Maiores estudos Qual é o grande ponto Que eu vejo aqui Que o presidente Lula Sai em vantagem Em relação a outros Ex-presidentes A gente teve a Eco 92 Aqui no Brasil O presidente era O Fernando Collor de Mello Só para a gente fazer Eu adoro fazer Esses resgates históricos Porque eu acho Que esse tipo de comparação Ele é muito válido Mas quem fez a abertura Das relações diplomáticas Exteriores Em relação a Amazônia Foi o Sarney O Sarney foi O primeiro presidente Que realmente colocou A Amazônia Como algo do mundo inteiro Então venham nos ajudar E aí falando Aquilo que o Bissoli falou O grande problema do Brasil É que a gente não consegue Colocar na mesma linha O desenvolvimento ambiental Com responsabilidade social Que aliás É um dos maiores problemas Do governo Lula O Sarney conseguiu Fazer isso Tirar essa agenda Efetivamente do papel E colocar para frente O Collor fez a Eco 92 No Rio de Janeiro Mas essa agenda Ela seguiu Seguiu no governo Fernando Henrique Cardoso No governo Lula A agenda ambiental Por mais que fosse Uma pauta dele E aí entra o que o delegado Estava falando Uma pauta de marketing O governo Lula Deu muito mais prioridade A responsabilidade social Eu não vou entrar aqui Nos pormenores Das convenções Mas no governo Dilma A pauta ambiental sim Ela ficou de lado Tanto é que a Dilma Nem fazia questão De participar Dessas convenções ambientais E aí no governo Bolsonaro O que a gente viu Foi o Bolsonaro Tratando muito mais A Amazônia Como uma coisa nossa E deixando um pouco de lado O resto do mundo Sabe Não se metam A Amazônia Nossa O Lula Muito habilmente Fez uma agenda De marketing Diferente dos outros Ex-presidentes Ele fala A Amazônia Nossa Venho conhecer a Amazônia Eu sou o presidente Da Amazônia E esse marketing Acaba funcionando A gente já falou várias vezes Aqui no Linha de Frente O Negão fala muito sobre isso De como o presidente Lula É bom em narrativas Só que dessa vez Nas outras vezes Ele acabava surfando Uma onda Vindo do governo Fernando Henrique Cardoso Dessa vez Ele não tem essa onda Tão positiva Para surfar E o que ele vai ter que fazer Quando chegar a COP Ele não vai ter o que mostrar Se ele continuar tomando Esse tipo de decisão Uma atrás da outra E uma decisão Que leva a uma catástrofe Maior do que a outra A pergunta de um milhão de dólares É a que tu fez Como que a gente vai chegar na COP Não E se ele conseguir levar E se ele conseguir O que ele está querendo Que é de levar o petróleo Para aquele pedaço ali Acabou Acabou E assim A gente está falando Acabou Só dele conseguir Porque se a gente For pensar na base Do desastre Se alguma coisa der errado Porque o petróleo é isso Vem lucro Vem lucro Mas quando a coisa Dar errado O prejuízo vai ser gigantesco Não só Para aquela região Mas o nosso prejuízo moral Porque se hoje A gente vê O agro Ser cobrado Do jeito que é Entendeu Mesmo sendo um agro Validado Por outros países Principalmente da Europa Não é tão fácil Assim vender para a Europa A gente não monta aqui Um caminhão E sai lá Com um caminhão de frutas Para vender lá A gente tem que provar Que a gente não está desmatando A gente tem que provar Que o nosso produto É todo certinho É todo lícito Imagina se a gente Tem um desastre Imagina se a gente Tem um desastre ambiental Porque Daríamos conta De um desastre ambiental Aquele ecossistema Ele está pronto Para que aconteça Um desastre ambiental ali Isso é o que todos Os estudiosos estão falando E ele não está enxergando isso Não está Ou está querendo tomar Uma decisão política Porque é pior ainda E se ele acerta nessa também Ele vai falar Acertei Foi assim com pressão É um risco Mas ele não tem acertado muito Sabe qual é o grande negócio Aqui meus amigos As más companhias Corrompem os bons costumes Tá E o Lucas se cerca De pessoas Que nem sempre São as pessoas Que querem ver o bem do Brasil Essa é a grande realidade O negócio é política Vamos lá E vamos explorar Não importa Se acontecer algum dano moral Aí Algum dano ambiental A gente se vira nos 30 É mais ou menos isso E olha só Os relatores De auditoria Do Tribunal de Contas Da União O TCU Apontaram irregularidades Sobre a condução Dos programas De reforma agrária Pelo INCRA Nas gestões Lula E de Manocef O TCU O TCU Identificou deficiências Na execução Da política De regularização Fundidária Das áreas rurais Da Amazônia Legal Com problemas relacionados A não reversão De áreas irregular Irregularmente ocupadas Com o dano Com o dano de cerca De 2,4 bilhões De reais Além disso Foram apontados Incremento Do desmatamento Indícios De titulações Irregulares E exigências De 11% Dos beneficiários Que não atendiam Aos requisitos Do programa Eu estou engasgando Nas palavras aqui Hoje Preciso tomar uma água Bissoli Porque O que acontecia Aqui Já era natural Nós sabíamos Que nem tudo Era flores No Brasil Não tem como Uma coisa ser 100% Não tem como Ser regular Uma coisa que é feita Para não dar certo Né Rodolfo Como o Paulo Muito bem Colocou aqui A gente já discutiu Um pouco na mesa Você também trazia Um pouco essa reflexão O governo do PT Faz algum tipo De ação Para aqueles Que se julgam Atendidos Nas políticas sociais Pelo PT Para criar dependência Então o programa De regularização Em relação A questão fundiária Não é feito Para resolver O problema Da família Que é lá Achar seu pedaço De terra Que quer plantar Que quer vender Que quer viver Daquilo Não É feito de forma A não dar A devida solução A não entregar A titularização Da terra Para que as famílias Continuem tendo Esse argumento De invadir aqui Invadir ali Onde é mais conveniente A grande verdade É que parece Que o estímulo É o seguinte Olha Não vamos pegar A terra realmente Improdutiva Que tem essa característica Que seja assim Configurada E fazer a distribuição Deixa invadir Onde está mais perto De onde vocês estão Deixa invadir Onde você acha Que está melhor ali Onde já tem Alguma coisa andada E aí tenta fazer Daquilo uma forma De regularizar E aí não cumpre A função constitucional E nem o que a legislação Prevê Existe um rito A verdade é que as pessoas Que demandam terra Para plantar Para viver Isso não é errado Assim como pessoas Que buscam moradia Nas cidades No campo também As famílias buscam Seu pedaço de terra E a constituição Prevê a reforma agrária Só que para tudo isso Existe regra Existe lei Nós não somos Um país sem lei Ou seja Até para se fazer isso Tem um processo Tem uma identificação De terra Tem uma identificação De que essa terra Realmente não é produtiva Tem um cadastro De pessoas interessadas Tem uma ordem Para ser seguido De pessoas a serem chamadas E aí o governo Vai lá e faz de acordo Com as suas conveniências Depois tem esse tipo De apontamento Eu não li a decisão Detalhadamente Para dizer quais são os pontos Mas posso dizer Com toda a convicção do mundo É justamente essa forma De fazer E criar uma dependência Na forma de fazer Que gera esse tipo De conflito E depois aqueles Que acharam que tinham Sido contemplados Acabam tendo problemas Nas suas terras no futuro Pois é Acabou de falar Paulo 11% dos beneficiários Que não atendiam Aos requisitos Do programa O que será Que era Olha O governo Lula Ele não tem interesse Acabar com a miséria Ele tem interesse Que esses movimentos Continuem Tanto a gente vê aí Que eles estão Incentivando As invasões Então eu não vejo Um futuro muito próspero Nessa área não Porque o PT Ele se alimenta Dessa miséria Dessa dependência Do povo Como bem disse o Bisoli Então eu não vejo Um futuro muito sombrio Aí na nossa frente E a verdade Está aparecendo aqui Através de números A gente viu Que o desmatamento Aumentou Criticaram tanto O Salles E agora está aí Prova o que você vai fazer De diferente Prova o que você vai fazer De diferente Não vão provar nada Eles são muito bons De oratória De marketing De falação Mas na hora de fazer É muito diferente Negão O que a gente está vendo aqui É de se tirar o chapéu Porque eu sempre falo Que no Brasil O que falta de verdade É auditoria Para tudo Falta auditoria Para tudo Você pega o dinheiro Aí você coloca o dinheiro Em qualquer lugar Ninguém vai auditar Quanto você pegou Para onde está indo O que vai fazer Se vai ter retorno Se não vai Se você contratou mesmo Aquelas 10 pessoas Que você pegou dinheiro Do BNDES Para investir Não tem auditoria O Brasil é terra de ninguém Sem contar As farras das emendas Exatamente Parece terra de ninguém A gente fala de política aqui E a criança na periferia Ela vai querer ser O político Quando crescer Hoje é jogador de futebol Funkeiro Agora você quer ser o que? Agora eu quero ser deputado Agora eu quero ser deputado Agora eu quero ser deputado Está tudo bem Não tem auditoria para nada É assim que é Cara E a gente está aqui Discutindo e falando Mas parabéns Ao Tribunal De Contas da União Que demorou um pouquinho Porque teoricamente Isso aqui foi no primeiro Primeiro e segundo ano Do governo Lula E da Dilma Rousseff Também Que saiu Para quem não sabe Há quanto tempo do governo? Quanto tempo mesmo? Saiu não Saíram com ela Saíram com ela Há sete anos Há sete anos Tribunal de Contas da União Está tipo o Rubinho Barrichello Não é de propósito isso? Vamos sentar em cima Essa é a questão Negão Essa é a grande questão Mas assim Houve uma auditoria Parabéns para ela O Palumbo até falou Que o PT Já é um partido Que já quer Ter essa dependência Eu diria que são todos Os partidos de esquerda Entendeu? Todos Nessa acho que a gente Não pode colocar Só o PT No governo Bolsonaro Teve a entrega De 400 mil títulos De posse Não é só uma questão De entregar o título Entendeu? Coisa que o pessoal Do PT Que é quem está No governo Não está afim de fazer E não fez muito Não fez O que o Bolsonaro Fez em quatro anos Porque também A gente tem que entender O seguinte Imagina lá Você é um sem terra Você precisa de uma terra E aí você depois consegue A sua terra para plantar Tem uma estrada Perto da sua fazenda Lá do lugar Que você foi destinado Você tem equipamento Para poder trabalhar Aquela terra Para poder plantar Tem asfalto Tem asfalto Exatamente Tem asfalto Para chegar Até a sua fazenda Você tem como se juntar Porque a ideia seria o que? Juntar todas essas famílias Colocar Fazer como se fosse Eu vou pegar aqui um exemplo Que é mais próximo a mim Que é da cooperativa de reciclagem Você junta num galpão Diversas famílias E essas famílias Todas trabalham Em prol de poder vender Com bastante carga Um produto Um pouco mais caro Para você estar vendendo muito Seria exatamente o mesmo esquema No caso do pessoal MST Nesse caso Mas por que não se resolve? Porque aí é que tá Você resolve o problema Desse pessoal E aí depois? Porque você precisa ter Aquele machado Apontado para a cabeça Da pessoa Sempre dizendo Ó Se a gente não conseguir Ser eleito Na próxima eleição Esse machado Vai ficar pesado Esse machado E assim fica Cada vez mais Cada vez Vai virando uma bola de neve Vai virando uma bola de neve Porque você Você tá sempre Você tá sempre dependente O caso do MST É um pouco mais longe Pra mim Eu vejo mais próximo Assim O pessoal Não do Do MTST Mas sim o pessoal Que vive por exemplo Em invasão Eles estão com esse medo Constante Constantemente Eles sabem que eles podem Sair do local que eles estão A qualquer momento Seja do terreno Onde eles construíram casa Exceto quando as vezes O terreno é público Onde a prefeitura Vai lá e coloca Luz Coloca água Mas imagina Ó Se isso é terrível Na cidade Onde você não vai precisar Daquele lugar Pra fazer dinheiro Onde você precisa Normalmente só de um teto Pra ir trabalhar em outro lugar Imagina O perrengue Pro cara que mora no campo Dele não só Não ter a terra dele Pois quando ele consegue a terra Como ele vai conseguir Todo o resto Pra poder plantar E produzir Pra sua família Desde Siocari Faz todo sentido O que eles falaram aqui O Negão trouxe a realidade Da cooperativa De reciclagem Que traz às claras O que deveria funcionar E o Negão tocou Num ponto aqui Que é muito importante Essa pauta Da reforma agrária Ela já é antiga Mas a questão do MST Ele surgiu Em 1984 Com a constituinte Pela necessidade De se fazer Uma reforma agrária De se aproveitar Latifúndios Terras improdutíveis No Brasil Tem um estudo Que indica Que 87% Das pessoas Que estão no MST Nunca fizeram O tal do curso Profissionalizante Que eles falam Que tem E 34% Vivem na miséria Existe sim A necessidade De se discutir Uma reforma agrária Aqui no Brasil E essa foi Uma outra pauta Que era muito importante Pro presidente Lula Mas decorrido Esses primeiros Seis meses do governo Ela não avançou E vale lembrar Que o presidente Falava também Que a reforma agrária Ela iria solucionar A fome no Brasil E é uma pauta Que ele deixa Completamente de lado Mas ela é uma questão Que deve ser discutida E só pra gente entender Eu gosto de voltar Um pouquinho na história Pra dar um embasamento Do que está acontecendo agora Essa questão Essa questão da terra Terras brasileiras Nas mãos de centro de poder Ela vem desde As capitanias hereditárias Então faixas de terra Eram doadas Para os capitães Donatários E eles tinham Que produzir naquelas terras Com o decorrer do tempo Eles perderam o interesse E aí as terras Em 1822 Com a independência do Brasil Elas passaram Para aquelas oligarquias Para os donos do poder E assim elas permanecem Mas algumas terras Até hoje Elas são improdutíveis E nessa sim Poderia fazer uma reforma Uma reforma agrária Mas aí o Negão Tocou no ponto Como fazer Se tu não dá a estrutura Se só quem tem O asfalto na frente da fazenda É o ministro Então é uma pauta Que ela vai sendo esvaziada E de novo Assim eu volto Para aquele ponto Ela serve somente Para marketing Porque quando tu vai olhar Um pouco mais Para dentro dela A pauta não avança Se fosse tão importante O governo Lula Já tinha colocado Ela adiante Seria como se desse Um carro sem combustível Eu vou te dar um trator Mas não tem combustível Você se vira aí Seria isso São assuntos Que aqui a gente fica Querendo falar E falar Mas que fica tranquilo Porque esse tipo de pauta Vai voltar A ser notícia Aqui no Linha de Frente Nessa semana O presidente Lula Recebeu um grupo De senadores No Planalto Em segundo jornal Estadão Foi aconselhado A se aproximar Do presidente do Senado Rodrigo Pacheco Como forma de fazer Um contraponto A força política De Arthur Lira No Congresso Ganhar simpatia De Pacheco Garantiria a Lula Segurar No Senado As dores de cabeça Criadas pela contramão Para governar A Câmara Para governar A Câmara Olha aí Cara Ele se aliando Ficou até embasbacado Porque é uma notícia Que parece Que não deveria ser dada Porque o que a gente O que ficou bem claro Entre almoço O Lula já foi flagrado Em almoço Com o Rodrigo Pacheco Conversas com o Rodrigo Pacheco É óbvio Que o Lula Vai se aproximar Do Pacheco Principalmente agora Que o Arthur Lira Não é que ele fez Uma oposição O Arthur Lira Está tendo uma Oposição Digna De não falar Nem para todas as coisas O que a gente ainda Não sabe se vai continuar Ou não Eu vou dar um minuto Para cada um de vocês Tá bom Começando com a senhorita Desde seu cara E depois eu passo Para o pericote Das mulheres Bissoli Ah eu vou Eu vou falar uma coisa Que para mim É muito cara Nesse debate Eu acredito que o Lira É o atual presidente Do Brasil A gente não pode Menosprezar um personagem Político Que sai de um governo De direita Para um governo De esquerda Sem nenhum arranhão Então é bom O Lula temer ele mesmo Porque na minha opinião Ele é o personagem Dos próximos anos Você diz quem? O Arthur Lira? É Você diz o Arthur Lira Você acha que essa Essa união de forças Entre Lula E o Rodrigo Pacheco Você acha que mesmo assim Os dois ainda Não ficam tão fortes Quanto o Lira? Não ficam Não ficam Olha o Lira agora Em primeiro lugar Assim A gente tem que lembrar Que quando o Lira Venceu o Rodrigo Maia Que o candidato dele Era o Baleia Rossi O Lira venceu Um cara que foi o responsável Pela aprovação Da reforma da Previdência O Rodrigo Maia Articulou tudo Ele bateu o Rodrigo Maia Depois ele vai pro governo Do presidente Jair Bolsonaro Um governo de direita Apoia o presidente Jair Bolsonaro Quando o Lula se elege Ele apoia o Lula E sai dessa Com um arranhãozinho Ali no orçamento secreto Eu acredito que o Lira É o grande personagem político Do Brasil hoje O delegado me corrija Se eu estiver errada Eu concordo Vou passar pro Bissoli Primeiro vocês já entram Vocês dois Vocês dois Na minha direita Se segurem aí Vamos lá Bissoli Porque as dores de cabeça Criadas pelo centrão Para o governo na Câmara Era isso que eu deveria ter lido E eu não li Porque eu engasguei Sinceramente Rodolfo Eu acho que o Lula Tem sim que se aproximar Do Pacheco E do Lira também Como a Deise falou O presidente de casa legislativa São representantes institucionais Das casas Claro Com o Pacheco Ele tem um alinhamento Desde uma primeira hora Porque o Pacheco Talvez não teria conseguido Se eleger presidente do Senado Se não fosse O fechamento de questão Que o PT fez De apoio à candidatura dele O Marinho Tinha uma candidatura muito forte Por algum momento Chegou-se a pensar Que o Marinho Poderia ter levado a eleição E o PT abriu mão Então uma candidatura própria Ou algum outro nome Que preferisse Para apoiar o Pacheco E não perder a chance De fazê-lo presidente do Senado O Pacheco percebeu isso E isso criou Uma aproximação maior Entre o presidente e o Pacheco Tem também Interesse de nomeação De uma série de coisas Entre elas O Cristiano Zanin No STF Que vai passar pelo Senado Os ministérios Que foram dados No governo Lula Foram mais para atender A bancada do Senado Do que na Câmara E o Arthur Lira é isso Cada dia maior Quem achava que Eduardo Cunha Era um personagem Que articulava E que conseguia montar a maioria Tem que colocar o Eduardo Cunha E começar a aprender um pouquinho Com o Lira Agora como é que faz Com a quantidade de votos que teve O Lira veio para ser de fato Não de direito Mas de fato O primeiro ministro do Brasil Olha isso Eu ia falar exatamente isso Bom, chegou sua vez então Meu amigo Palumbo Para você que está lá Seja o homem mais poderoso Da república Porque ele não está sendo Capacho do presidente Da república Do executivo Até este momento Tudo pode mudar Na política Na política a gente A gente não Alguns acordam de direita E dormem de esquerda Que é o famoso Em cima do muro Onde está melhor Coloca os pés Em duas canoas Você vai afundar Da direita Vai para a esquerda Então Mas eu concordo Com a Deise O Lira está Fortíssimo E não está sendo Subserviente E nem submisso Ao nosso presidente Lula Por enquanto Espero que continue assim Subserviente Subserviente Hoje o Palumbo Está gastando Português É brincadeira O tempo é seu Vamos lá Um minuto Um país Para ele poder rodar certinho Ele precisa dos três poderes Legislativo Executivo E Judiciário Hoje a gente tem Mandando no país Três pessoas Deveriam ser As pessoas Alexandre de Moraes A gente até gagueja Para falar Alexandre de Moraes Arthur Lira E Rodrigo Pacheco O Lula Deveria estar ali Alexandre de Moraes Rodrigo Pacheco E Lira E depois Lula Mas não Hoje está literalmente Dividido entre os três Homens mais fortes Hoje São esses três O Lula ainda não entendeu E não gosta Porque na verdade Na campanha Ele tinha mostrado Que tinha entendido isso Desse presidencialismo Não Parlamentarismo Desse parlamentarismo De ter o primeiro-ministro E ele só Só aparece Só para dar tchauzinho Ele não Na campanha Ele falou que não ia ser Desse jeito Mas é exatamente O que está acontecendo E hoje O Lula é só o personagem Que viaja Para ficar por aí Dizendo coisas Sobre o Brasil Inclusive Uma das páginas Que eu mais gosto De viagens hoje É da sua esposa A primeira-dama Gosto muito Da página dela Fico sabendo tudo Não, eu gosto Gosta de viajar Eu não estou nisso Não Viajar e esbanjar Só um ajuste Viaja e esbanja O Alexandre de Moura Acho que não está nessa conta A presidente do STF A ministra Rosa Weber Acho que está nessa conta É que o Alexandre Assume um protagonismo Total É entre os homens poderosos Do país hoje João Armentes Agora está no TSE Então vamos lá É isso aí Acabou, negão? Acabei Muito boa Você falou da gente da turma Aqui agora Não, não é Eu gosto Eu sigo ela No Instagram Entendeu? Eu gosto muito Da página de viagens dela É isso aí Eu falei que eu tinha um minuto No meu canto lá Por que eu estou falando isso? Porque ele aparece só nas votações mais importantes Não o segundo E ele foi eleito com um número de votos assim Que bateu recorde Foi Certo? Aí de repente a gente vê A gente vê ele na contramão Daquilo que muita gente achou que ele não fosse fazer Por exemplo, tá? Essa queda de braço com o governo executivo E com o Senado Ninguém achou que fosse acontecer E aí a gente está vendo o Arthur Lira totalmente posturado Totalmente posicionado E seguindo em frente Não se inclinando a nenhum lado e nenhum outro Olha só O que a gente está vendo E aí eu lembro do meu amigo Ricardo Rous Que me ensinou uma coisa Quando foi lá no podcast sem filtro No meu podcast Ele disse pra mim Rodolfo Quem manda no país É o parlamento Eu falei, rapaz É o parlamento quando ele não está vendido pro governo Mesmo assim Quem manda é o governo Mas dessa vez o governo não está conseguindo comprar Mas se tiver vendido Quem está mandando ainda é o parlamento Se não vender É, exatamente Por isso que eu estou acreditando demais nessa oposição Eu estou acreditando mesmo Apesar de nessa votação do Arcabouço Parece que 30 deputados do PL acabaram votando a favor Que isso foi meio que decepcionante pra mim Mas eu estou acreditando muito nessa oposição E no Lira também Vamos ver se ele não vai ficar caindo muito pro lado do Lula E que ele continue com esse posicionamento Perfeito Bissoli Você que está fazendo Alguns pagamentos aí Vou te passar a minha conta Eu queria acreditar você aqui Mas depois de passar Vou te passar a minha conta depois Tá bom O Rodrigo Pacheco Você acha que essa Que essa autonomia do Rodrigo Pacheco Vai até quando? Olha, o Pacheco Não tem autonomia hoje, né? Ele já se elegeu Você acha que ele não tem autonomia? Não, ele se elegeu num cenário muito apertado Ele sabe que ele não está com essa bola toda Quem tem é o Arthur Lira lá na Câmara Então a autonomia mediante as votações Mediante ao cargo dele O Arthur Lira tem ali muito combustível pra queimar Pra perder a maioria dele Mas o Pacheco foi apertado a eleição Ele depende de uma comunicação do governo O governo depende do Pacheco O Pacheco depende do governo Não depende do outro Inclusive pro sonho maior do Pacheco Que é tentar ser ministro do STF também, tá? Então tem isso aí tudo em curso A gente sabe que está sendo costurado Como é que é? Explica de novo aqui Porque agora nós estamos Rodrigo Pacheco há tempos Tem um sonho de ser ministro do STF Então ele está costurando essa nomeação do Zanin Também atrelado a uma possibilidade dele A ocupar a segunda vaga do governo Lula Isso está sendo trabalhado Então eles estão intimamente ligados Agora, o Rodrigo Pacheco Diga-se de passagem Por mais que esteja próximo do governo É uma pessoa equilibrada É uma pessoa que tem conhecimento jurídico Não estou questionando a capacidade dele Mas o jogo dele é muito mais próximo do governo Do que o do Lira Porque ele tem uma margem de manobra muito menor Ali dentro do Senado E quase não se reelegeu o presidente do Senado Olha só Se segurem Porque essa é muito legal de falar Se prepare para essa notícia aqui, Negão Até que fim, vamos falar disso O ministro Gilmar Mendes Fez críticas aos benefícios dos juízes De tirar férias de 60 dias O ministro do Supremo Tribunal Federal Se voltou contra Uma das prerrogativas mais caras para a classe Vamos ouvir Mas o sistema está podre É preciso que isso seja De fato Verificado Agora Se a AMB quer Adiantar E é uma proposta que eu já fiz em 2008 Quando da minha presidência Quer adiantar Os debates Sobre celeridade do processo Em geral Aceitem As férias de um mês Acabem com as férias de dois meses Isso seria uma contribuição E não Esse tipo De Falta de sutileza Falta de sutileza Para retardar o processo Isso não é digno Não é razoável Que uma associação Da magistratura Se comporte Dessa maneira De modo que eu quero Deixar isso Muito claro Além das férias De 60 dias E dos auxílios Fora do teto Os juízes também Têm direito A aposentadoria compulsória A pena administrativa Mais grave Que um magistrado Pode receber É ser aposentado Pelo tribunal Onde atua Ou pelo conselho O nacional de justiça Ou seja Tá Ou seja Ele pode Se aposentar E continuar Recebendo ali O seu dinheirinho Mediante O seu olerite É mais ou menos isso Bissoli É Rodolfo Olha Eu sei que muita gente É crítica ao ministro Gilmar Mas eu Eu sou suspeito Para falar Porque eu sempre gostei Muito do ministro Gilmar Eu acho ele uma pessoa Extremamente qualificada De longe Um dos ministros Mais preparados Do Supremo Tribunal Federal E ele tem coragem Para fazer críticas Institucionais Que outros não tem Se vocês observaram O Gilmar foi um dos primeiros Que levantou a bandeira Contra os abusos da Lava Jato Criticou E depois foram entendendo O que estava acontecendo lá É E nesse caso Ele tem muita razão Porque Sabe o que que juiz Costuma dizer Promotor Quando entra com o processo Ah porque aquilo prescreveu Porque a defesa Tinha direito a muito recurso Pera aí O judiciário Quer ter férias De 60 dias no ano Licença prêmio Não sei o que E aí o problema É o recurso Que o advogado Interpõe Para defender o cliente dele Ah porque o juiz Quer ter mais estrutura Porque tem prazo Para cumprir O advogado lá no escritório Ou o coitado do cidadão Que precisa da defensoria pública Para cuidar do seu processo Não tem assessor Então a gente tem uma casta De privilegiados nesse país Que são juízes e promotores Que ganham altos salários Tem grandes estruturas E depois vão reclamar Da estrutura do deputado Viu deputado Palumbo Quanto desembargador Tem meia dúzia de cargos De comissão lá Com altos salários Que ninguém sabe Qual é o critério de contratação Se é o filho do colega juiz O filho do colega Que estudou junto Se é meio parente Se é nepotismo cruzado Ninguém sabe direito Porque exige-se do político A transparência nas nomeações Mas quem entra num site De tribunal E consegue saber Qual é o assessor Enquanto ganha Cada assessor de desembargador E de procurador De segunda instância Que tem lá Um monte de gente pendurada Então esse tipo de coisa Precisa ser passado a limpo Tem que parar de achar Que na política Tem gente ruim Tem bandido E que no judiciário É só mocinho No judiciário Tem muita regalia Tem muito privilégio Que precisa ser combatido Para que a justiça Funcione no nosso país E o que o ministro Gilmar faz É um grande serviço A sociedade Em puxar esse debate Para que acabe Esse corporativismo E o CNJ Possa encarar de frente Essas regalias Esses penduricalhos E a gente faça Juiz e promotor Trabalhar que nem advogado E parar de reclamar De recursos de advogado E fazer a entrega Da prestação jurisdicional Como é necessário Para a sociedade Bom, você abre aqui Uma discussão Muito interessante Sobre colocar Na mesma classe Juízes, advogados E promotores Vamos lá, Bissoli Advogado Beleza? Você tem os benefícios Do direito Para ser ali Para ter a sua OB Ok? Os mesmos direitos Para um promotor Tá? Quando a gente coloca Juiz A gente coloca Numa outra esfera São poucos Coloca Coloca na cabeça Tá? De quem está assistindo agora Quem entra na sua cabeça São poucos As pessoas Que chegam a juízes Nesse país Não é um cargo Que todo mundo Vai chegar, não A prova é muito difícil Tão difícil Quanto para delegado Tem um delegado Aqui do meu lado É muito difícil Não seria justo? Eu estou com Gilmar Mendes Por ser um cidadão brasileiro Que paga as minhas contas E que sei Do valor real Do salário mínimo E como diz o Negão Eu sei o valor real De uma feira Eu aprendi com ele Isso aqui, tá? Só que quando Coloca na classe De juiz Cara, será que Esse benefício Não é justo Ao cargo Para uma pessoa Estudar tanto E chegar a um cargo De juiz Eu estou aqui fazendo Advogado do diabo Aqui, antes de qualquer coisa Porque É a mesma coisa Que a gente tirar O direito que um médico Tem, por exemplo Lógico que no Brasil É muito mais escandalizado O que um juiz Pode ou não fazer Mas será que Isso não é pertinente Ao cargo? Será que a pessoa Que estudou tanto Para chegar Aonde poucos chegam Ele não tem esse direito Ao invés de tirar Férias de 60 dias É que o juiz Tem muito direito, né, cara? Rodolfo Veja o que eu vou dizer Tudo bem, me ensina Eu não acho Que o juiz Tenha ganha mal Eu quero que você me ensina Porque eu sou um estudante De direito Então me ensina Sem querer Eu não estou criticando, tá? Eu estou aqui Para aprender Literalmente Porque hoje Eu estou fazendo direito Eu posso ser um advogado Já está dando carteirada Ou não? É ótimo Mas eu sou um estudante Mas amanhã Quem sabe eu posso ser um juiz E é ótimo Que no dia de amanhã Pode seguir carreira E a primeira coisa Que é importante Você saber, Rodolfo Qualquer um que está em casa Sabe o que a maioria Dos advogados Não se coloca No lugar da autoridade Do advogado Tem gente que acha E aí o leigo Eu até entendo o leigo Mas tem advogado Que acha que o juiz É maior do que ele E o promotor é maior do que ele Tem quem entra Numa sala de audiência E acha que tem uma hierarquia O juiz é mais importante Depois vem o promotor Depois o advogado E não é Advogado que se preza Sabe que ele tem O tamanho do juiz E do promotor Porque não existe Justiça no país Se o advogado Promotor e juiz Não tiverem exatamente O mesmo tamanho Eu não gosto nem de sala De audiência Eu não gosto nem de sala De audiência Que o juiz esteja sentado Mais alto do que ele Não, mas ele está O episódio está certíssimo Cale-se juiz É isso que eu vou falar Agora, juiz e promotor São autoridades São cargos de Estado Eles estão ali Para cumprir uma função Eles têm que ser respeitados Não pode faltar com respeito Existe ali um regramento Existe regra processual Eu não estou dizendo Que tem que virar baderna Que não tem que se respeitar Autoridades desses personagens Agora, esses personagens Podem muito Mas não podem tudo Por exemplo, Rodolfo Sabia que se um juiz Vender uma sentença hoje E for condenado por isso A pena máxima dele É ser aposentado Com o salário que ele ganha E ficar em casa Que pena difícil A pena máxima dele, né Isso não é regali e privilégio? É regali e privilégio A juiz é o Luz de Mila Isso não é regali e privilégio? Acabou de ser aposentado Então, o que eu digo é Eu defendo que juízes ganhem bem Eu defendo que parlamentares ganhem bem Não para ter exagero Não para ter falta de transparência Mas porque algumas funções Se a pessoa não ganhar bem Ela não fica ali empenhada Em fazer uma boa função Ela não vai procurar um estudo Uma pós-graduação Então eu defendo que algumas categorias Possam ganhar bem no país Não é que eu estou dizendo isso Não é nesse lugar de hipocrisia Mas uma coisa é ter o reconhecimento De ganhar bem A outra são as regalias E tem coisa que não dá para admitir Da mesma forma que eu não admito Que juiz que ganha bom salário Vira herói Ah, o Moro é um herói nacional Ganhando um salário absurdo por mês Com esse monte de regalias Você espera o que? Que ele faça o que? Que ele não prenda bandido? Aí a gente começa a normalizar Que o bom é quem não faz nada Não, a gente tem que olhar para essas pessoas E falar que nem fala para o político Viu, Palumbo? Não está fazendo mais que a sua função Ou alguém vai te elogiar Só deixar o funcionário do povo, né? Palumbo, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui Para deixar claro, tá? Eu sou contra essas regalias Que o juiz tem Principalmente de se aposentar Como aconteceu agora com a juiz Com a juiz da Ludmilla Com a juiz da Ludmilla Que está na flor da idade Está para trabalhar aí mais uns Sei lá quantos anos Se ela montar um negócio aí Ela vai ter duas vezes, né? E pena é difícil Ela foi aposentada Foi aposentada Com o pessoal da mente Lá recebendo o sujeiro O Gilmar Mendes Foi bastante sábio, né? De cortar na própria pele De chamar o debate Não, ele teve a humildade De fazer isso Deixa eu só passar um dado Para você Quando eu fiquei dois anos Na vereança de São Paulo E uma coisa que me deixou bastante É frustrado mesmo Esse é o termo Você pega o recesso de julho 30 dias Depois você pega De 15 de dezembro A 31 de janeiro 45 dias 75 dias 75 dias Nada justifica isso Nenhum trabalhador tem isso Nenhum trabalhador tem isso Então eu não concordo Eu sou favorável Ao Gilmar Mendes Por que que o juiz Tem que ter 60 dias de férias? Mais licença-prêmio Mais licença-prêmio Por que que o vereador Tem que ter 75 dias De recesso? Ah, mas eu continuei trabalhando Eu mandei um assessor embora No dia, acho que 22 de dezembro Delegado Aqui todos os gabinetes Estão em recesso Eu falei E eu com isso? No mesmo dia Eu estava atendendo Representantes dos condutores De ambulância Eu perguntei pra ele Quanto o senhor ganha? 1.500 reais Barbaridade 1.500 reais Ah, o meu assessor Que tá reclamando Ganha 7 Ali eu não tive dúvida Mandei embora Aí depois Se os outros Se os gabinetes Essa vaga já foi preenchida Mas agora se o gabinete faz uma coisa Eu não sei por que que eles não estão deixando trabalho Talvez seja rachadinha Eu não exijo que o meu funcionário trabalhe Porque você vai lá e pega metade do salário A gente sabe que acontece isso Muitos políticos fazem isso A gente sabe que acontece isso Agora um juiz Um promotor Ter 60 dias de feras E o advogado ralando Aí a maioria dos advogados ralando Pra conseguir o seu propão Não é justo Um delegado Que é um concurso difícil Você não consegue tirar feras No estado de São Paulo Pra um delegado tirar feras Em janeiro Em dezembro É muito difícil Ir ganhando Metade do que ganha um juiz Metade do que ganha um promotor Trabalhando de sábado Domingo Feriado E cumprindo plantão Na delegacia Como eu puxei lá no capão redondo 47DP Trabalhando em virada de Natal Virada de Réveillon E não era assim não Olha Vamos acordar o juiz Pra ele assinar aqui O mandado de busca Essa é a triste realidade Né Palumbo Exato Desde o seu cara Ainda sobre esse assunto Tá Eu vou trazer o negão também A gente Precisa falar disso Aqui eu preciso colocar vocês No assunto É triste né Quando a gente vê a realidade De um juiz de verdade Porque a gente fala Cara tanta gente Passando essa realidade Ganhando um salário mínimo Não tendo férias Né A minha esposa por exemplo Ficou 6 anos Sem ter férias Tirou uma férias forçada É policial? Não É mais ou menos Sabe Porque a minha filha se acidentou Então ela foi obrigada A tirar férias Caso contrário Estava lá trabalhando E a gente vê o juiz Sabe Que sei lá Cara Você colocou muito bem aqui Bissoli Que o advogado Não tem que se colocar Como inferior De um juiz Ou de um promotor Não Sabe O pau que bate em Chico Bate em Francisco também Tem que ralar Parabéns Gilmar Mendes É isso Deise É então Eu fico Essa coisa Da aposentadoria compulsória Não desce Não tem como descer Mas o Gilmar Mendes Tocou num ponto ali Que eu acho que é muito interessante O sistema é podre E Eu vou aproveitar A brecha aqui Mas já que a gente Está falando nesse assunto Eu sempre elogiei Devido às proporções O atual governador Do Rio Grande do Sul Eu sou gaúcha Mas já que a gente Está nesse assunto O nosso atual governador Ele quer dar um aumento De 18% aos juízes E o funcionalismo público Que não recebe aumento Desde sei lá quando Está amargando lá Lutando por um aumento De 6% E o Eduardo Leite Não dá esse aumento Mas para os juízes Vai sair rapidinho ali Mais 18% Então o grande problema Da nossa sociedade hoje É justamente Essa desigualdade social Como que um cara ganha Tem uma matéria da Folha Acho que é de 2022 Mostrava que 200 juízes brasileiros Ganhavam Até 400 mil reais Somadas às regalias Então é um absurdo E essa diferença Ela é muito grande O pessoal Ele falou aqui Da relação do advogado Com juiz e promotor Mas é só a gente Olhar um pouquinho Para o lado Esses dias Eu estava conversando Com uma amiga minha Que trabalha no sistema público É professora do Estado Ela não conseguia dar aula Porque os alunos Estavam chorando Porque estava quente Em sala de aula Então tem que trabalhar Para diminuir Essa desigualdade social E aí o Gilmar Mendes Toca no ponto Que é certeiro É tentar diminuir Essa desigualdade E o sistema é podre Finalmente alguém Teve coragem De reivindicar Alguma mudança Porque senão Ela dera baixo Falando no assunto Só um comentário Falando no assunto De não respeitar a regra Quando foi criado O teto de gastos Sabe qual foi o primeiro poder Que logo em seguida Não cumpriu o teto de gastos No país? O judiciário O judiciário Por que eu fiz essa Não amei a defesa Mas por que eu apresentei Uma defesa aqui Para os juízes Na ocasião Agora Porque dentro da sala Na sala de aula Na faculdade 90% das pessoas Que estudam ali Faz direito Elas querem ser juízes Ok? E muito mais Pelo benefício De um juiz Não porque está no sangue Se você fizer uma pesquisa Você fala assim Eu sei o que Você quer ser advogado Quer ir para a promotoria Quer ser delegado Delegado? Deus que me livre Advogar Eu advogar? Jamais Promotoria Não, eu quero ser juiz Por que? Parece que a vida É mais fácil Ganha bem Trabalha menos 60 dias de feira É o que eu estou falando Penduricar Eu estudo Aposentado com salário Exatamente Eu vejo pessoas Que tem isso na cabeça Desde os 10 anos de idade Fazendo faculdade No primeiro ano Desde os 10 anos de idade A pessoa quer ser juíza Muito mais Pelo glamour De eu sou um juiz Eu sou uma juíza E agora está em alta Não é verdade, Ligão? E agora está em alta É muita coragem Até do Gilmar Mendes Não sei se também É só coragem Só foi um desabafo Dele ali O nosso judiciário É muito caro Mas a gente tem que olhar Um outro ponto também O ponto do pessoal mais leigo Eu me incluo Nesse pessoal O que o Bissoli Trouxe aqui pra mim Foi uma novidade Eu sempre achei Que o advogado e o promotor Eles eram iguais E o juiz É como se fosse um posto Acima dele E o juiz Sei lá De segunda instância Já seria outro O juiz do Supremo Seria Sei lá O mestre dos juízes Mestre dos juízes Só uma questão Existe uma hierarquia Dentro do judiciário Do Ministério Público Mas entretanto Para que se possa Fazer a justiça Valer dentro do princípio Constitucional Tem que ter sempre As três pontas O Ministério Público O advogado E o juiz Se um deles faltar Não tem justiça Sendo entregue ali Eu sinto assim Que certas profissões Certas profissões Elas fazem juiz Ao dinheiro Que você ganha A gente não pode pensar Quando a gente vê A responsabilidade Que tem um vereador A responsabilidade Que tem um prefeito A responsabilidade Que tem um deputado Federal ou estadual Um senador A responsabilidade Que tem um presidente Da república E a responsabilidade Que tem um juiz E a gente vai subindo Nessas instâncias Imagina a responsabilidade De um ministro Do STF Eu acho que a gente Deveria começar a pensar O quanto seria justo Porque a gente também Não pode falar assim Ah, se você está No serviço público Você tem que receber Só um salário mínimo Não, o cara chegou ali Porque ele tem Toda uma competência A gente não pode Comparar ele A alguém que não está Alguém que vai fazer Um trabalho que todo mundo faz É isso É aí onde eu quero chegar Eu acho que o seu trabalho Vai valendo Conforme pouca gente Faz o que você faz E isso vale para muitos E isso também vale Para a sua bagagem Só que assim O que a gente está vendo Não é só o Ele chegou ali Ele ganha bem e tal Porque por exemplo 60 dias de férias Mais a licença premium Aí a gente já vê Que é um pouco de exagero Quanto que está batendo o teto Porque alguns passam do teto Não é Bissoli? Muitos passam do teto Muitos passam do teto Porque os penduricalhos São tirados à parte E quem é que julga isso? Então esse tipo de coisa Acaba ficando injusta O Gilmar Mendes colocar O ministro Gilmar Mendes Colocar o assunto para jogo É muito bom, entendeu? Faz com que o resto Da sociedade Faz com que o resto Da sociedade Comece a falar Eu aposto que muito juiz Torceu o nariz para ele Nessa hora Torceu O que o Gilmar Mendes Está falando aí Quer ferrar a gente? Entendeu? Mas é bom que esse diálogo Venha à tona É bom que o diálogo De quantos assessores Tem um parlamentar Quanto ele está Auxílio terno Auxílio isso Auxílio aquilo Eu nunca vi o ministro Falar isso, hein? Você entendeu? Exatamente Eu não me lembro Ter visto o ministro Falar um negócio desse Não é que ele vai resolver Mas só o fato dele Colocar na mesa O problema E falar Gente, temos aqui Um problema Já foi o marco Já foi o marco, hein? Vamos ver se mais Alguns outros juízes Vão compartilhar Da mesma ideia, né? Bom, a Justiça de São Paulo Condenou em segunda instância O ex-presidente Jair Bolsonaro A pagar uma indenização De 50 mil reais Por dano moral coletivo A jornalistas A ação ajuizada em 2021 Pelo Sindicato dos Jornalistas De São Paulo Acusava o ex-presidente De praticar assédio moral Contra toda a categoria Além de afrontar a imagem E a honra dos profissionais Durante seu mandato Bom, eu vou só levantar a questão aqui E vou começar com você Negão, dessa vez Você foi o último a falar Vai ser o primeiro nessa pauta Eu não sei o que te falar Em relação a isso Quanto jornalista Ou enquanto publicitário De formação Eu não sei o que eu devo te falar Em relação a isso Porque o Bolsonaro Parece que ele começou a pagar Pelo pecado da oratória dele Exatamente Só que eu acho o seguinte Eu não sinto que os jornalistas Foram perseguidos Como eles aqui alegam Já vi muitos jornalistas Falarem isso Eu acho que se a gente For botar na balança moral Tipo, sei lá Alan dos Santos Vamos chutar aqui um jornalista Que realmente é perseguido Alan dos Santos Isso é um jornalista perseguido Quantos Alans dos Santos A gente pode dizer Que nos quatro anos De governo Bolsonaro Outros jornalistas passaram Pelo mesmo perrengue Que Alan dos Santos Você entendeu? Então eu vejo assim Críticas ao jornalismo Ah, mas ele passou Do ponto da crítica Mas ele usou A máquina pública Para calar aquele jornalista Porque é pra mim Isso seria um real problema Quando o governante Usa a máquina pública Para calar Um determinado jornalista É um problema Vamos supor Não aconteceu aqui E tal Mas vamos supor Que eu disse uma fala aqui E algum político Não gostou Aí ele chega e liga Para a Jovem Pan Ó, não gostei do que Negão falou E tal Tira ele desse programa Isso seria usar A máquina pública Para poder calar Um jornalista Eu não me sinto jornalista Eu me sinto Comentarista Mas vocês entendem O que eu quero dizer Acho um tremendo exagero Mas de acordo com a justiça Já perdeu na segunda instância Vai acabar tendo que pagar Os 50 mil reais É raro Essa Ele obviamente Vai recorrer Mas Pissoli pode falar melhor Do que eu Acho muito difícil Que isso se reverta Entendeu? Boa com você Palumbo Já Pra falar de Jair Bolsonaro Que perdeu na justiça 50 mil reais De uma ação movida Pelos sindicatos Dos jornalistas Parece que está virando moda Deputados também Estão sendo processados E obrigados a pagar Indenizações Como o próprio Nicolas Zambelli Quer dizer Nós não podemos Nem falar mais E eu não vi Sinceramente Uma perseguição Muito pelo contrário Eu vi o contrário Eu vi muitas vezes Parte da mídia Perseguindo ele O tempo todo Falando dele O tempo todo E sempre Pular do mal Até desejando a morte Até desejando a morte Então Pau que bate em Chico Não bate em Francisco Eu acho isso Muito temerário A partir do momento Que você começa A condenar E é um valor alto 50 mil É um valor alto sim Do Nicolas também Com outros valores Da Carla Zambelli É muito perigoso isso Porque O que parece Que está bem claro É que querem Calar os parlamentares Os políticos deste país Só interessa O que o governo Deseja que se fale O resto não Ah você é de direita Eu não sou extremista E várias vezes Fui taxado Como de extrema direita Logo quando Eu ganhei A campanha Para vereador Saiu num jornal De grande circulação Em São Paulo Que o bolsonarista Delegado Palumbo Reinaugura A bancada da bala Eu nunca me intitulei Como bancada da bala Eu não gosto desse termo Muitos que estão lá Nunca prenderam Nem o dedo na porta Não gosto desse termo Nunca usei E eu nunca usei E nunca me elegi A sombra De nenhum presidente Nenhum governador Tanto para vereador Quanto para deputado Eu não usei A imagem do Bolsonaro Não fiquei na sombra dele Não usei a imagem Do Tarcísio Eu fui pelo povo Por mim E por Deus E mesmo assim Sou taxado O tempo todo Como de extrema direita Ou então bolsonarista Bom É o preço que se paga Por ser oposição Do governo atual Eu vou dar dois minutos Para a Dezice Alcari Dois minutos Para o Bissoli Começando por você Bissoli Termino com a Dezice Alcari Bom Rodolfo Eu acho que assim Quando a gente está dando Um moral coletivo Eu não gosto Nada que é muito colocado Nesse aspecto genérico Porque você Deduz alguma coisa Acho que o Bolsonaro Teve alguns posicionamentos Equivocados Em relação a jornalistas Eu era um grande crítico De quando ele se Dirigia algum jornalista Da forma como ele fazia Por um simples motivo Ele é preso da república Ele tem um cargo ali Ele tem que zelar Pela forma como ele fala Se ele é uma pessoa simples Não é que ele tem que usar Uma palavra bonita Para se dirigir Mas ter respeito Saber se dirigir A outra pessoa com respeito Não importa a palavra Que você usa É a intenção E o respeito Que você coloca Então eu acho Que ele se dirigiu A algum jornalista De forma ofensiva Mas que aquilo ali Pudesse ter ficado Na forma individual De jornalista acioná-lo Ter o dano moral Porque o dano moral Tem uma coisa a ver Com a exposição Uma coisa é eu aqui No corredor Falar alguma coisa Para alguém que só a gente Está vendo Isso pode gerar Um dano moral menor A outra é uma autoridade Como o presidente da república Que tem rede nacional Filmando ele Fazer a exposição De um profissional de jornalismo Que aquilo vai repercutir Para o país inteiro Então eu reprovo As condutas que ele tinha Em relação a alguns membros Da imprensa Mas não acho Que também o dano moral Tem que ser coletivo Como se todos os jornalistas Tivessem sido atingidos Inclusive aqueles Que faziam cobertura De veículos favoráveis Por exemplo Então acho que A minha crítica à decisão Ela não ter sido individualizada Em relação às pessoas Que ele ofendeu E o coletivo Que não me agrada Mas não acho Que ele tinha o direito De ofender alguns profissionais Como ele fazia também Perfeito Deise Então me dá Só dois minutos Nessa pauta Eu poderia ficar Cinco horas Falando sobre isso Então eu tive Dois e meio Vira vontade Então tem várias coisas Que eu gostaria De falar sobre isso Indo na esteira Do que o delegado falou Eu não vi essa matéria Que tu está falando Mas eu até imagino O jornalista que escreveu ela Eu entendo Que tem uma parte Da imprensa Que eu acho Que ainda não se adequou Ao sistema democrático Acho que acabam Indo muito atrás Do caça-clic Dessas frases de efeito De produzir matérias Que chamem a atenção E aí quando tu vai ver Não é tudo isso Eu entendo isso Mas eu tenho Eu sou jornalista Eu trabalhei 10 anos Em Brasília Eu conheço bem Esse batidor O que eu tenho Para dizer em relação A essa história toda Eu assinaria embaixo Tudo que o Bissoli falou E eu tenho um ponto a mais No meio disso tudo Imprensa é oposição O resto é armazém De secos e molhados Essa frase é do Milor Fernandes Eu acho que ela é fantástica Então a gente sabe Que tem um setor da imprensa Que é mais favorável Ao presidente Lula Mas a gente já vê Até esse setor fazendo crítica Eu sempre vou defender O jornalismo aqui Embora eu entenda Que alguns jornalistas Ainda não entendem O jornalismo Mas eu acredito Que no caso Do presidente Jair Bolsonaro Ele usou O lugar público dele Como presidente da república E tudo que ele fala Acaba repercutindo Muito mais Do que por exemplo Se uma pessoa fala Num corredor Que é o que o Bissoli falou Eu acho que Por vezes ele exagerou sim Por vezes ele Atacou jornalistas De forma verbal A gente tem vários exemplos Do que aconteceu No cercadinho Ali do Palácio do Planalto De jornalistas Que se sentiram Intimidados e constrangidos E depois de um dado momento Não foram mais Cobrir o presidente O ex-presidente Jair Bolsonaro Eu não entendo Os aspectos jurídicos Mas como jornalista E como cientista política Em algumas vezes Eu acredito Que ele extrapolou E extrapolou feio Então a gente esperar Que a imprensa Faça sempre o papel De assessoria De imprensa Aí está errado também Então está aí Eu acho que exagerou Exagerou para caramba Bom é que aqui Nessa bancada Que todo mundo concorda Que ao se comunicar Com os jornalistas Com pessoas da imprensa Ele extrapolava um pouco A gente não está aqui Querendo tirar o governo dele Ou falar mal do governo dele A gente está falando Da relação interpessoal Que ele tinha ali Com os jornalistas Enfim Eu acho também Vou aqui junto com o Bissoli Eu acho que a pessoa Pode ser cordial Eu acho que foi uma grande lição Para o Jair Bolsonaro Que já mostrou Um comportamento Totalmente diferente Ao se comunicar hoje Com a imprensa Nós já vemos Um Jair Bolsonaro Totalmente diferente Um Jair Bolsonaro Talvez com peso Aliás Sem aquele peso De presidente Tem uma imprensa Mais calmo Tem uma imprensa Mas a imprensa É só de se movimentar Ele foi na Agri Show Agora recentemente E a empresa descascou ele Vai ser sempre um motivo Para a galera Bater no pé dele ali Tá bom? Gente, é isso Eu quero muito agradecer Vocês aqui Por essa mesa Por esse debate Incrível Quero muito agradecer Vocês que estão em casa também Obrigado pela sua audiência Um beijo No coração de vocês E até a próxima Aliás Jovem Pan Jornalismo Independente Linha de Frente A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do Grupo Jovem Pan De Comunicação Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News